Nem recebemos o Kamo Sapor aqui no servidor global, afinal de contas ele ainda está no COGS até hoje e ainda nem recebemos o Rasp de Touro e como vocês puderam ver já foi aí anunciado o próximo, o easter egg pelo menos né, do próximo personagem que deve ser revelado ainda semana que vem que é quando o Kamo Sapor chegará nos duelos sagrados pra gente. Isso é bom que a gente consegue hypar aí que é o personagem favorito pra quem não liga se o personagem é forte ou não né, liga se o personagem ele gosta ou não. Então vamos conferir nesse vídeo o easter egg dessa próxima unidade, poderá ser um Divino, poderá ser um Espectro, poderá ser um SS, um EX que pô, ele não tá com cara de SS EX mas na ordem de lançamento deveria ser um SS EX. Vamos conferir e bater papo um pouquinho sobre isso, então sejam todos bem-vindos ao nosso canal do NXXL, bora conferir então o vídeo do easter egg e depois desse vídeo aqui a gente vai começar aí as nossas teorias. Então já fecha com o dinheirinho do Acheronte aqui esse vídeo e gostaria agora de mostrar os detalhes né, pra vocês eu vou falar pra vocês que eu não tenho nenhuma aposta assim igual TV aí do rádio de todos. O que eu acertei né, não que eu seja um bom pra acertar, mas o rádio de todos tava bem fácil né, então o que que a gente tem aqui avaliando? Temos esse brilho dourado, é um brilho dourado que remete aí personagens gold né, então pode ser uma expectativa aí, pode ser gold. Então saga clássica, Next Dimension, Divino, Lost Canvas, então gold é o que não falta aqui no game né, então vamos lá. Ele tem essa imagem aqui e aqui atrás do Kiki ó, vai aparecer algum efeito, tá vendo ó, parecendo uma flor, será que é uma lotus, será que é um araia chique divino, será que é algum brilho de uma muralha de cristal, que muitos jogadores também estão aí nas apostas. Eu realmente eu não consegui identificar o que que é esse brilho aqui, atrás do Kiki né, mas me lembra aí uma flor, alguma coisa rodando né. E aí se é flor a gente sempre remete aí ao araia chique né, a lotus do araia chique. Só que aí tem aqui também ó, cabelo grande, beleza, praticamente todos os cavaleiros de ouro aí, a maioria tem cabelo grande também, então pode ser sim, algum divino né. Aqui parecia uma ponta né, que normalmente as sapores são mais pontiagudas, aí eu pensei que poderia ser uma sapore, mas tem muito dourado e tal, então por isso que eu acho que talvez não seja um espectro. Tá certo? E é isso, só que aí tem um lance, que a gente tem uma frase aqui que eles já traduziram, que é o seguinte, deixe-me cuidar dos assuntos deles, dos assuntos deles né. Não vamos terminar aqui, caga um raio de luz para este mundo sombrio. Aqui também, aparece ser que é uma frase onde um Gold ou uma galerinha da Atena né, iria dizer, não uma galera dos espectros né, que iria falar vamos trazer a luz para o mundo sombrio. Nada a ver, se essa frase estiver traduzida corretamente também. Só que aqui, temos um lance que já temos as artes conceituais das armaduras dos divinos, ok. E o que que acontece? Nem sempre as armaduras dos divinos aqui, só uma que teve mais alteração que foi a do Doku né. Se eu não me engano a do Doku era essa daqui ó. Tem nada a ver o Doku hoje em dia né, o Doku nem asa tem. Mas o Afrodite tá muito parecido, como sapore, parecido a Iora, parecido ao Debaran, parecido. Então, se não tiver grandes alterações, a gente pode ter como base que o próximo divino teria essa armadura aqui. E se pensar no Araia Chique, a asa do Araia Chique é uma flor. Saca? Então, a gente vê que não tem uma flor. Então, o Araia Chique não poderia ser se eles manterem essa vibe aqui do Araia Chique. Pareceu um MDM por ser uma coisa mais pontiaguda, mas um MDM nem cabelo longo tem no MDM. Ao dos poucos, tem cabelo curto. Alguns comentários que eu vi também da galera do Face e na internet, o Mu Divino, mas o Mu Divino tem uma asa grotesca aqui também. Que também parece que tem um chifre né, do Ares aqui na armadura dele. E aqui não parece que teria o chifre do Mu, saca? Então, eu acho que talvez não poderia ser um Divino. Mas é só astismo mesmo meu aqui. Então, Divino não possa ser. Só que se não for Divino, quem que poderia ser? Porque como eu apresentei nesse vídeo aqui, a gente tem 26 Cavaleiros de Ouro ainda pra serem lançados. Que eu contabilizei e ainda tinha mais alguns rarinhos aí que a galera comentou nos comentários que está pendente. Mas está com muito hype pra ser um Cavaleiro Divino. E se realmente for um Cavaleiro Divino e for um personagem de cabelo longo, hoje quem que está faltando? E eles vão ter que mudar possivelmente essa arte conceitual aqui também. Chaka, né? Só que aí poderá ter alguma coisa diferente. Teve personagens que às vezes eles lançam e parece alguma coisa diferente, né? Quando a gente tiver a carta. Mas poderia ser o Chaka, né? De cabelo longo. O Mu, que também temos cabelo longo. O Saga Divino, que também tem aí o cabelo longo. O Aiolos não tem cabelo longo, né? O MDM, como eu disse pra vocês, também não tem o cabelo longo. Então, dos cinco Divinos, se eu não tiver esquecido de ninguém aqui, só sobram esses três. E aí, quem que vocês hypam mais? O nosso Chaka Divino? O nosso Mu Divino? Ou o nosso Saga Divino? Então, será que realmente teremos aí o Divino aqui no game? Eu gostaria de saber de vocês. Quem que vocês apostam? E caso não seja aí algum Divino, seja algum outro personagem, deixe aí nos comentários. O que eu acho estranho também é que deveria ser um SSX. E não vai ser um SSX, né? Aí fica um prazo muito pequeno pra gente economizar livros também, caso esse próximo seja aí um S, né? Porque em algum momento, em 2024, vai ter um intervalo muito rápido pra lançamento de dois SSX. Já que são três por ano, que é o que eles fazem aqui todo ano em Sansei Awakening, tá certo? E caso vocês queiram ver aí os vídeos, né? De que personagem a gente não tem ainda no game, que faltam ser lançados. Pô, eu já fiz uma série aqui no canal. 26 Cavaleiros de Ouro, 56 não Cavaleiros de Ouro. É muito personagem ainda vilão, né? Ou não vilão, mas sem consideração que ainda poderá chegar aqui no game. E também quem será a próxima é o SSX. Já teorizei alguns aqui pra vocês. Inclusive, um vídeo dedicado da nossa deusa Kerr, né? E também tem um vídeo dedicado da nossa deusa Ekati, a bruxinha do Neck Dimension. Caso vocês queiram conhecer esses vídeos, todos estarão nos cards. Agora eu gostaria de saber de vocês quais que são as suas apostas, beleza? E tenta comentar aí alguma coisa que, pra fazer sentido, pra semana que vem, quando for revelado, a gente vê quem que vai acertar, beleza? Mas eu realmente, tá muito estranho isso daqui pra mim. Eu não consigo cravar, assim, quem que será aí o próximo personagem. Porque as armaduras, comparado às artes conceituais, estão muito diferentes. E se eles lançarem, e vai ser muito estranho se eles lançarem, revelarem algum desses personagens. E depois, eles estarem realmente desse jeito. O Arashiki com a asa de lótus, que eu achei muito top. O Arashiki com a asa de lótus. Mas o Mu, né, com esse chifre aqui, o Mu que poderia mais aparecer, né? Porque ele poderia estar com a asa meio de lado, saca? O único que tem asa aqui mesmo é o Mu. Porque o Saga, ele meio que parece o Adeparão Divino, com as suas asas flutuantes, né? Então o Saga aqui, ele tá bem estranho. E o Mu também, o que eu vou falar, se eu fosse chutar, seria o Mu. O Mu é o signo mais antigo, sem receber um... Como é que fala? Uma unidade nova, né? O último que recebemos, se eu não me engano, no Shon Sapuri. Shon Sapuri, sei lá, é 2000 e... Final de 2021? Então tá muito tempo sem signo de Ares aí. Tem mais de um ano sem signo de Ares. Então se fosse pra eu realmente chutar, seria aí o Mu de Ares, né? Inclusive, saiu aí o vídeo de PVP do Mu de Ares semana passada, que é um personagem que eu gosto muito de utilizar. Então, é isso. Vou ficando por aqui, né? A única, a última aparição de Ares mesmo foi na exclamação de Atena, né? Que tem o Mu aqui, mas não é aquela coisa assim, ah, é o Mu e tal. E mesmo assim, o Mu é 2022, né? Tem mais de um ano ainda. O Shon é 2021 e o Mu aqui da exclamação é 2022. Então temos mais de um ano que a gente não tem aí um representante do signo de Ares novo. Então o Mu, se for olhar pra quem tá um signo mais defasado de lançamento, de mais antigo, é sim o Mu divino. E eu sei que muitos de vocês vão hypar. Então é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, deixei suas teorias e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho